Já que uma senhora falou agora há pouco sobre reservas indígenas, uma senhora falou alguma coisa sobre reservas indígenas, eu pergunto à senhora, o meu governo demarcou uma só terra de reservas indígenas? Demarcou um só quilombola? Ampliou um parque nacional? Ampliou uma área de proteção ambiental? Até porque hoje, mais de 60% do nosso território está demarcado com alguma coisa. Hoje, uma área equivalente à região sudeste, que pegamos aqui em São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, já está demarcado como terra indígena. O Supremo Tribunal Federal decide um processo conhecido como novo marco temporal. Caso isso venha a ser aprovado, uma outra área equivalente à região sudeste será também demarcado como terra indígena. Isso é o fim do agronegócio no Brasil. Isso é a certeza que nós poderemos não ter mais a garantia alimentar.